A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 21, versículos 33 a 43 e 45 a 46. Dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes, escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, Vós nunca lestes nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as palavras de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois elas consideravam Jesus um profeta. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Jesus conta a parábola, sabemos que o filho do dono da vinha é ele mesmo, que foi enviado e que morreu para depois ressuscitar. Mas ele constata exatamente que aqueles aos quais era confiada a responsabilidade de preparar a vinda do Messias e de acolhê-lo, justamente foram os que o rejeitaram em primeiro lugar. Em tempo de quaresma, e hoje é sexta-feira, dentro da quaresma, estamos já na segunda semana desse tempo especial da graça de Deus, é hora de tomar decisões. Pode ser até fácil para nós dizermos que aceitamos Jesus Cristo, que acolhemos o enviado do Pai do Céu, aquele que é uma coisa só com o Pai e o Espírito Santo, porque Ele é Deus verdadeiro. Mas não se trata apenas de dizer da boca para fora que o aceitamos, que o acolhemos, trata-se de efetivamente viver com coerência esta aceitação. Trata-se de acolher Jesus, viver a sua palavra, seguir os seus ensinamentos e mais do que tudo, acolher a sua graça. É a palavra de vida eterna.